Música Avanço também para o Pai Seronim Guadalberto Bernardo Menezes. Avanço também para o Pai Seronim Guadalberto Bernardo Menezes. O Pai Seronim Guadalberto Bernardo Menezes. Estamos bebendo a teotinha, açaí, água, refrigerante, pintoídeo e saudável. E ainda o povo cabelo amanhã pode se dirigir ao cantinho. E venimos ao tempo do nosso irmão para aparecer na mesa. E aí Aqui, aqui Aê Bora, bora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aqui! Deixa não, pô! Isso! Isso! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aplausos 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 Não, não, não! 10 segundos, vinha lá! Vem lá, mulher! Vem lá, mulher! Vem lá, mulher! Vem lá, mulher! Vem lá! O que é isso? 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 O que é isso?